Olá, boa noite. 18 horas 32 minutos e está começando o Consumidor em Pauta. O programa é que vai ao ar todas as noites, de segunda a sexta-feira, das 6h30 até às 7h, ou das 18h30 até às 19h. Nós tratamos aqui todas as semanas, de segunda a sexta, de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês podem mandar as perguntas pelo telefone 3230 1530. Se preferirem, podem usar o nosso WhatsApp, que é 98451, o WhatsApp é 98451-6352, esse é o WhatsApp do programa. Ou então, vocês podem usar o nosso consumidorempauta, arroba tve.com.br. Mandem as perguntas para cá. Nós sempre temos alguém aqui para responder e alguém, quando eu digo, algum especialista na área que a gente trata em cada dia da semana. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito previdenciário. E é um assunto extremamente importante, porque diz respeito à aposentadoria de todos nós. Todos nós nos aposentamos. Então, hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui, mais uma vez, o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que é um especialista na área do direito previdenciário. Boa noite, doutor Luiz Gustavo. Boa noite, Machado. Boa noite aos nossos telespectadores. Muito trabalho? Bastante. Bastante. A reforma da Previdência tem feito com que as pessoas fiquem muito preocupadas, né? É verdade. Muito ansiosas, na ânsia de conseguir uma aposentadoria. E aí eu aproveito, Machado, até a oportunidade para dizer ao nosso telespectador o seguinte. Quem está em vias de se aposentar, antes de encaminhar seu processo, procure alguém, um advogado especialista na área, para verificar qual é a melhor situação, qual é o melhor tipo de benefício a ser encaminhado, se vale a pena encaminhar agora ou se é melhor aguardar a reforma da Previdência, porque muitas pessoas têm aceitado qualquer benefício que a Previdência se dispõe a conceder, com medo de que a reforma vai atingir de determinada forma, que ela não vai conseguir se aposentar, que a Previdência vai quebrar. Não, não tem nada disso. Em alguns casos, poucos é verdade, mas em alguns casos, a situação com a reforma da Previdência, se ela for aprovada nos moldes em que ela está sendo proposta, ela evidencia uma situação até melhor que a situação atual com o fator previdenciário. Então é sempre importante que a pessoa, antes de encaminhar a aposentadoria, reflita, verifique se este é o melhor momento para encaminhar o processo, porque uma vez aposentada, não há mais o que ser feito, a aposentadoria é uma única vez. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, ansiosas, porque querem se aposentar, já estou com 60 anos, tenho que me aposentar, um ano, dois anos, passam correndo, não é, doutor? É, e o benefício vai ser recebido por muito tempo, e aquela diferença que hoje parece pequena no futuro, quando a pessoa, porque muitas pessoas hoje conseguem se aposentar e continuar trabalhando. Mas, mais adiante, essas pessoas vão depender única e exclusivamente da aposentadoria. Então é muito importante o planejamento antes de encaminhar qualquer benefício. Então tá, nós temos algumas perguntas, eu estive dando uma olhada nas perguntas que chegaram, e temos algumas ainda que tratam bastante dessa história da aposentadoria, da reforma da Previdência. Mas vamos lá, vamos começar. A primeira pergunta é da Sirlei, aqui de Porto Alegre. Vou completar 55 anos de idade e tenho 22 anos de contribuição. Gostaria de saber quanto tempo falta para me aposentar? Bem, Sirlei, nós temos duas possibilidades de aposentadoria. A aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. A aposentadoria por tempo de contribuição para a mulher, ela exige 30 anos de efetiva contribuição para o INSS. Como a senhora nos refere que tem apenas 22 anos de contribuição, faltariam ainda 8 anos para que a senhora tivesse direito a essa aposentadoria. Mas, temos a possibilidade de uma aposentadoria por idade, cujos requisitos são, para a mulher, 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Então, a senhora já tem os 15 anos de contribuição necessário. Falta apenas atingir a idade de 60 anos. Então, faltam, na verdade, 5 anos para que a senhora implemente todos os requisitos para a sua aposentadoria. Imagino que a senhora esteja se perguntando aí em casa. Bom, mas e se a reforma da Previdência for aprovada, eu serei atingida? Bem, a resposta é a seguinte. Para todas aquelas pessoas que já estão no sistema, que já estão contribuindo, a reforma da Previdência prevê regras de transição. Para que o contribuinte, para que o segurado do INSS não seja atingido imediatamente, então a lei vem e traz regras de transição para que as pessoas possam ir adaptando a sua situação. No caso da aposentadoria por idade, o que vai mudar é o seguinte. A partir de 2020, a idade começa a aumentar. Hoje é 60. Em 2020, 61. Em 2022, 62 anos de idade. E paramos por aí. Então, se a senhora não for atingir a idade mínima de 60 anos até 2020, talvez a senhora possa ser atingida pela reforma da Previdência e tenha que contribuir, contribuir não, tenha que aguardar um pouquinho mais para poder se aposentar. Mas eu insisto, a reforma da Previdência, ela não foi aprovada ainda. Ela está em discussão no Congresso Nacional. Então, eu alerto, temos que ficar vigilantes? Sim, temos que ficar vigilantes e atentos às possibilidades de reforma. Mas, eu insisto outra vez, não está aprovada ainda a reforma da Previdência. Então, a regra atual é aposentadoria por idade para mulher aos 60 anos com 15 anos de contribuição. O Alceu, que mora na cidade de Cachoeirinha, ele conta o seguinte, faz 16 anos que meu pai está em benefício, aguardando cirurgia. Como ele é motorista de ônibus, sua CNH, carteira nacional de habilitação, profissional foi recolhida. Ele gostaria de saber se ele pode tirar uma CNH para amador ou se isso pode prejudicar o recebimento do benefício. Bem, vamos lá. Seu Alceu, o seu pai, como o senhor bem referiu, trabalhava como motorista. Se o INSS lhe concedeu um auxílio-doença, é porque foi reconhecido na perícia médica que o seu pai estava incapaz de desempenhar a atividade habitual, atividade de motorista de ônibus. Portanto, é natural que ele perca o direito de conduzir veículo automotor, no qual ele desempenha atividade, no caso, motorista de ônibus. No entanto, nada impede que ele possa conduzir outro veículo. O que o Detran poderia ter feito, no caso do seu pai, é tão somente reduzir a categoria da CNH. Não há vinculação entre a perícia do Detran e a perícia do INSS. O que ocorre, muitas vezes, é que a pessoa exerce uma atividade remunerada ao volante de um veículo automotor. E se ele está incapaz para o desempenho dessa atividade, é natural que ele não possa desempenhar a sua atividade habitual, que é conduzir um veículo automotor. Agora, nada impede que ele vá até o Detran e lá solicite o rebaixamento na categoria da sua CNH e possa dirigir o seu próprio veículo. A pergunta agora é do telespectador Jaime, que mora em Novo Hamburgo. Ele está de licença para auxílio-doença, pois tem um problema de visão. Nesse período, não tem recebido férias e nem fundos de garantia por tempo de serviço. Por que isso acontece quando se está em auxílio-doença? Ele quer saber. É uma pergunta meio misturada aqui, não é, doutor? A pergunta do Jaime, ela mistura um pouquinho a área do direito do trabalho, a área do direito previdenciário, mas enfim, dentro das nossas possibilidades, a gente pode avançar um pouquinho na área aqui, que é do doutor Marcelo, mas a gente pode avançar um pouquinho aqui para tentar auxiliar o nosso telespectador. O senhor refere que está em auxílio-doença. Eu imagino, de acordo com a pergunta, que esse seu auxílio-doença, ele seja decorrente de uma doença da qual o senhor é portador e não seja um auxílio-doença por acidente de trabalho. Bom, se é um auxílio-doença comum, como a gente chama, e não acidentário, o senhor tem o seu contrato de trabalho com a empresa suspenso e a empresa não é obrigada a depositar o seu fundo de garantia e nem tampouco lhe conceder férias, porque o senhor está com um contrato de trabalho suspenso. Então, felizmente ou infelizmente, está tudo correto com relação à sua situação. O Clever, o João que mora também em Novo Hamburgo, ele diz que tem 22 anos e faz 5 anos que ele trabalha por conta própria. Disseram para ele que para ele se aposentar, ele tem que contribuir para o INSS. E me falaram, diz ele aqui, em contribuinte especial. Ele quer saber se é isso mesmo e o que ele deve fazer, doutor Gustavo. Bem, toda pessoa que trabalha como empregado, portanto, tendo sua carteira de trabalho assinada, então é natural que todo mês ela contribua. O empregador desconta um percentual do trabalhador e faz a contribuição patronal, então esse trabalhador está protegido. No momento que ele vem a perder o seu emprego, ele tem duas opções, parar de contribuir e aí ele vai perder a proteção previdenciária ou ele vai continuar contribuindo para que no futuro ele possa usar esse tempo de contribuição para a futura aposentadoria. Quem não contribuir, não poderá contar esse tempo sem contribuição para fins de aposentadoria. Então, no caso do nosso telespectador, se ele quiser buscar no futuro uma aposentadoria por tempo de serviço, uma aposentadoria por idade, ele precisa sim voltar a contribuir. Se o senhor exerce alguma atividade autônoma, se o senhor é um profissional autônomo, então o senhor pode contribuir como contribuinte individual e lá o INSS tem um código específico para quem exerce a atividade de autônomo. É o que a lei chama de contribuinte individual. Agora, se o senhor está desempregado, se o senhor não desempenha nenhuma atividade remunerada, o senhor pode se vincular ao INSS e verter contribuições na condição de contribuinte facultativo. Como o próprio nome indica, tem a faculdade de contribuir. Contribui se quiser. Agora, se não contribuir, o tempo não contará para a sua futura aposentadoria. Se o senhor quiser um conselho, contribua. Volte a ficar protegido pelo sistema previdenciário. Porque se o senhor ficar doente, se o senhor sofrer um acidente e não estiver contribuindo, o senhor não terá direito a nada. Então é muito importante que o trabalhador se mantenha vinculado ao INSS. Claro, não é fácil perder o emprego e continuar contribuindo para o INSS. Agora, é importante, porque no caso de um evento, de uma doença ou de um acidente, como eu disse antes, a situação fica ainda mais grave. E não são poucos, Machado. Os que aparecem lá no escritório, numa situação, numa saúde debilitada, e não têm direito a absolutamente nada, porque não estão contribuindo. Então, se o senhor quiser um conselho nosso, volte a contribuir para o INSS. Quem está aposentado há mais de três anos por invalidez, pode perder esse direito? Pergunta ao Ricardo, aqui de Porto Alegre. Ricardo, a tua pergunta é uma daquelas que eu costumo dizer para o Machado, que poderíamos levar um programa inteiro para que a gente respondesse adequadamente. Mas como não podemos, tentaremos ser objetivos, né? Bem, quem está aposentado por invalidez, sempre pode ser convocado para uma nova perícia. O aposentado por invalidez, que tem mais de 60 anos, este, ele não é convocado. Ele só vai ser chamado se, porventura, alguém for lá no INSS, fizer uma denúncia, dizendo, olha, o cidadão está aposentado, mas também está trabalhando, aí o INSS pode convocar para uma perícia. Agora, fora essa situação, quem está aposentado por invalidez e tem mais de 60 anos, não é convocado. Agora, quem tem menos de 60 anos, pode sim ser convocado para a realização de uma perícia. O INSS tem essa possibilidade, a lei faculta o Instituto convocar o cidadão para, de tempos em tempos, ser reavaliado. Então, quem está aposentado por invalidez, a qualquer momento pode ser chamado. Se a invalidez não persiste, ele volta a trabalhar. Exatamente. Se a perícia do INSS constatar que o trabalhador recuperou a sua capacidade laboral, então esse trabalhador deverá voltar ao mercado de trabalho. Claro, Machado, é importante que se diga que se o cidadão está aposentado por invalidez e o INSS constatar que ele recuperou a sua capacidade laboral, ele não vai ser jogado para o mercado de uma hora para a outra, não. Ele vai continuar recebendo o seu benefício por um período, depois o período vai ter uma redução no valor, até que ele se recoloque no mercado. Então, não é de uma hora para a outra que o trabalhador será jogado de volta no mercado. Está certo. Essa pergunta aqui é... O Juarez, aqui de Porto Alegre, ele diz o seguinte, sou funcionário público federal aposentado por invalidez. Agora, disseram ao Juarez que, no caso dele, ele não precisa mais pagar imposto de renda. Ele quer saber se isso é verdade. Tem alguma coisa a ver com a outra ou não? Bem, sim, sim. Aí nós entramos um pouquinho na questão tributária, que hoje eu estou navegando, né? Direito do trabalho, direito tributário, né? Vamos lá. O que eu estou falando está eclético aqui. Exato, exato. Bom, depois que eu fiquei sabendo que o nosso programa terá uma banda, né? Bom, bom, isso aí era... Conforme foi comentado, né? É bom, isso é outro assunto que nós vamos tratar de leve. Vamos lá, vamos lá. Então, deixando a brincadeira de lado e respondendo ao nosso telespectador. O que acontece? A pessoa que é portadora de uma doença grave, ela tem direito à isenção no imposto de renda. A legislação atual, ela elenca uma série de doenças. Há uma lista e a pessoa que é portadora dessa doença, ela tem direito à isenção do imposto de renda. Agora, mesmo que a doença da qual o cidadão seja portador não esteja ali relacionada naquela lista previamente estabelecida na lei, as decisões judiciais têm dito que, mesmo assim, a pessoa pode fazer jus à isenção do imposto de renda. O que é necessário, então, é comprovar que o cidadão é portador de uma doença grave. Eu não vou aqui elencar quais são essas doenças, mas o conselho que eu dou ao nosso telespectador é que procure o advogado da sua confiança, exponha a sua situação, porque, provavelmente, se o senhor for portador de uma doença grave, o senhor fará jus à isenção do imposto de renda. A dona Denise, que mora aqui em Porto Alegre, ela disse que, durante mais de 17 anos, ela trabalhou numa empresa de panificação e contribui regularmente para o INSS. Agora, como a empresa está entrando em regime falimentar, a dona Denise descobriu que, nos últimos anos, o que foi descontado dela não foi repassado para o INSS. Então, ela gostaria de saber se ela será prejudicada na aposentadoria dela. Não deveria, né, Machado? Não deveria, porque a obrigação de recolher é do trabalhador, desculpa, do empregador, e a obrigação de fiscalizar é do INSS. Agora, o que acontece na prática? Quando a nossa telespectadora chegar lá no balcão do INSS para solicitar a sua aposentadoria, se não houver contribuições, ela não poderá contar o tempo para se aposentar. Então, o que eu aconselho para essa nossa telespectadora? Primeiro, procure o seu empregador e converse com ele. Vá até o INSS e retire lá a relação das suas contribuições. De posse dessa relação, vá até o seu empregador e mostre a ele, olha, o senhor não está pagando as minhas contribuições previdenciárias. Se isto não resolver, procure a Justiça do Trabalho e obrigue que o seu empregador faça as contribuições. Se nada disso resolver, a senhora pode ainda entrar com uma ação contra o INSS, pedindo que esse tempo seja certificado, que esse tempo seja tido como tempo de contribuição, justamente por quê? Porque a obrigação de fiscalizar é do INSS e não do trabalhador. Se o INSS não fiscalizou e se o empregador não recolheu, eles que se acertem entre eles. Agora, o trabalhador não pode ser prejudicado. Na via judicial, a senhora vai conseguir resolver a sua situação. Mas o que a gente sempre estimula e o que a gente sempre busca é que o trabalhador resolva o seu problema direto no balcão do INSS. Se não tenha que buscar o poder judiciário e, muitas vezes, ter que aguardar dois ou três anos a solução do seu problema, né? Olha, essa pergunta que eu tenho aqui, doutor Gustavo, eu tenho certeza absoluta que não é lá o CRJ Advogados, que é o escritório do doutor Gustavo. O Plácido de Novo Hamburgo diz que tem 70 anos e é aposentado pelo INSS. Ultimamente, ele tem recebido telefonemas de supostos escritórios de advogados, afirmando que poderão rever minha aposentadoria e que eu passarei a receber um benefício maior. Eles querem que eu deposite um valor para entrar com o pedido de revisão de minha aposentadoria. E ele quer saber se ele deve fazer isso. Obviamente que não. Essa é uma situação, assim, extremamente lamentável. Há escritórios de advocacia, sim, que conseguem ter acesso aos benefícios não sei como. Na verdade, a gente imagina como, né? Mas a gente não tem certeza, então não pode expor aqui. Há escritórios de advocacia que conseguem os dados dos segurados do INSS e estão mandando correspondências. Algumas delas, Machado, até verdadeiras, as pessoas realmente têm direito à revisão do benefício. Agora, isso é deplorável. As pessoas não podem ter os seus dados, que são sigilosos, né? Obtidos por escritórios de advocacia. E esse escritório que está lhe pedindo para que o senhor deposite, bom, aí é golpe na certa. A primeira coisa que eu peço que o nosso telespectador que estiver nessa situação faça, primeiro, peça para que o escritório se identifique e procure a OAB e faça uma denúncia. Denuncie esse escritório de advocacia que está usando desse expediente. Segundo lugar, procure um advogado da sua confiança para que ele lhe diga se o senhor realmente tem direito à revisão. Talvez até o senhor tenha, mas a simples postura desse escritório de advocacia, que surrupiou os seus dados, sabe-se lá da onde? Esse escritório não merece ser contratado, nem pelo senhor e nem por qualquer outro segurado do INSS. A dona Claudete, que mora em Sapucaia do Sul, ela é deficiente e quer se aposentar. E ficou sabendo que existe uma lei que reduzem até 10 anos o tempo de contribuição exigido e aumentem até 40% o valor da aposentadoria por tempo de contribuição para segurados com deficiência de grau leve, moderado e grave. A dona Claudete quer saber se tudo é verdade. Dona Claudete, sim, é verdade. Mas eu não tenho tempo suficiente aqui no programa para lhe prestar e prestar a todas as pessoas que estão nessa situação todas as informações necessárias. Mas é verdade, as pessoas que são portadoras de alguma deficiência, elas têm direito de se aposentar com um tempo menor. Por exemplo, a mulher que é portadora de uma deficiência leve, ela pode se aposentar com 28 anos de contribuição. Se essa deficiência for grave, assim considerada pela perícia do INSS, veja bem, não é incapacidade para o trabalho. É alguma deficiência que atrapalhe na execução da atividade. Essa mulher pode se aposentar, se a deficiência for grave, então, com 20 anos de contribuição. E o mais importante, não é que o valor do benefício é aumentado, não, não é isso. É que no cálculo dessa aposentadoria não entra o fator previdenciário. E se não entra o fator previdenciário, o cidadão não sofre a redução no valor da sua aposentadoria. Essa aposentadoria, ela foi criada no ano de 2013. Então, ela é uma aposentadoria, de certo modo, ainda jovem. A legislação é recente e muitas pessoas que poderiam se beneficiar dessa modalidade de aposentadoria, não sabem, não têm a informação necessária para tanto. Então, dona Claudete, sim, é verdade, mas procure um advogado da sua confiança e vá lá e se inteire mais e verifique se a senhora se enquadra nessa situação e aí, então, encaminhe a sua aposentadoria, porque, dentre as aposentadorias possíveis, é uma das melhores. A dona Márcia, que mora aqui em Porto Alegre, ela diz o seguinte, atualmente a mulher tem que ter 60 anos de idade e 15 de contribuição para se aposentar. Como o doutor Luiz Gustavo falou antes aqui, com as novas regras da aposentadoria ser aprovadas, como é que fica essa história, doutor Luiz Gustavo? A gente já falou um pouquinho sobre isso na resposta anterior, mas vamos lá. Se for aprovada a reforma da Previdência, a aposentadoria por idade será aos 62 anos para a mulher e aos 65 anos para o homem e não mais serão exigidos apenas 15 anos de contribuição, serão exigidos 25 anos de contribuição. A idade não muda muito, mas o que aumenta significativamente é o tempo de contribuição. Como eu falei, para aquelas pessoas que já estão no sistema, haverá uma regra de transição. A nossa telespectadora provavelmente vai se enquadrar nessa regra de transição e não precisará chegar aos 25 anos de pagamento, 25 anos de contribuição, poderá se aposentar antes. Mas a regra geral será mulheres se aposentando aos 62, homens aos 65 com 25 anos de contribuição. Bom, eu vou aqui partir para a última pergunta, ela é um pouco mais extensa e também acho que exige uma explicação. O Renan, aqui de Porto Alegre, gostaria de um esclarecimento. Ele leu num site que a regra 85, 95 e o fator previdenciário deixarão de ser usados. Após os 25 anos de contribuição, o trabalhador terá direito a 70% do valor da aposentadoria. Para ter direito a valor integral, será preciso contribuir para o INSS por 40 anos? Ele quer saber se tudo isso é verdade. Tudo isso é absolutamente verdade. É Renan, né? É. Renan, essas são as novas regras da aposentadoria que estão previstas na reforma da Previdência. Como eu disse antes, a reforma não foi aprovada ainda. Mas, se for aprovada, será sim a partir da aprovação. Aposentadoria aos 65 anos de idade para o homem, 65 anos de contribuição para o homem, 62 para a mulher. 25 anos de contribuição para ambos. Com 25 anos de contribuição, 70% do valor da média. Nos próximos programas, eu prometo aqui que a gente fala mais sobre a reforma da Previdência. E aí, com mais tempo, a gente pode abordar todas as modalidades que surgirão com a reforma da Previdência. Eu fiquei meio confuso aqui com a informação que eu recebi. Nós estamos já com o nosso tempo esgotado. Eu posso fazer mais um... Conversar um pouco mais com o doutor Gustavo. Ah, então estamos estourados. Então, doutor Gustavo, eu quero agradecer. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Consumidor em Pauta. E eu quero agradecer muito a sua presença. E vamos fazer o seguinte, semana que vem a gente trata da banda, tá? Ok, eu que agradeço. Uma boa noite a todos. O doutor Gustavo está preparando uma surpresa aqui na banda, mas isso é um outro assunto que a gente vai tratar depois. Na segunda-feira, nós estaremos de volta aqui para tratar de direito do consumidor. Quero desejar a todos um bom final de semana, um bom descanso e até a segunda. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.